E aí galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 108 da nossa série de My Summer Car E galera, eu fiz no... como vocês... né, vocês já sabem no episódio passado Tudo bom, Teimo? Cara, eu só vou pegar uns coisinhas aqui, ó E eu já vou voltar aqui mesmo, Teimo, só quero só pra dar uma aliviada aqui E galera, eu fiz no vídeo passado uma enquete com vocês, né, de... Se eu coloco ou não o dinheiro somente para reformar o Satsuma, né No caso, montou o Satsuma do jeito que era antes, a gente pega e devolve todo o dinheiro E galera, foi, cara, unanimidade, cara Última vez que eu entrei lá, tava em 93% pra colocar dinheiro, cara Então galera, a gente tá indo pra casa agora Só acho que eu preciso abastecer a van, cara Porque a vanzinha tá... tá tenso o combustível dela aí Ah não Ah não, dá pra ir e voltar de boa, galera Então vamos aqui, vamos colocar o cinto Beleza? Vamos jogar o teclado em cima da mesa agora E vamos embora Tá, a porta depois fecha Liga a ignição Esperar apagar a luzinha ali de aquecimento Vamos lá Demora um cadinho É, demora bastante, essa é a verdade Aí ó, apagou Vambora Aí ó Beleza, porta fechada E agora sim, vamos pra casa Porque o que que eu tô fazendo agora, galera Eu vou tá pegando E fazendo A nossa Tão querida Cartinha Para o Teimo, galera Das peças Que eu quero que ele encomende pra mim Ah, galera Eu ia dar um corte aqui agora Né, eu até dei Mas eu já tô voltando aqui Tá escrevendo Mano, por que que você gosta de vir por aqui? Por que que você não vai pelo outro lado? Eu gosto de vir aqui, galera Porque aqui você vai com o pé embaixo O trajeto inteiro, cara E pro outro lado lá Tem uma Tem uma curvinha lá Que se você não tirar o pé dela Você capota, cara Então É por causa desse motivo Que eu gosto de vir pra cá, galera É que Você pode andar aí de boa Com o pé tochado Direto Principalmente com o Satsuma, cara Nossa Com o Satsuma vai ser louco E galera Perdão se em algum vídeo Eu em vez de falar Satsuma Eu falar Santana Tá Teve uma No vídeo passado Teve uma parte que eu falei Ah, não sei o que Dinheiro pra reformar o Santana Não sei o que Aí na edição não, cara Corta esse negócio aí A galera vai achar bem estranho Mas galera Satsuma Santana Né? E eu vejo Santana Todo santo dia Na garagem Bonitão lá Parado Então, cara Foi mal Né? Compreendam aí Quando eu falar Alguma coisa assim Que é pra ver com o Satsuma E eu falar Santana Beleza? Mas agora sim Vamos lá Pra casa Olha aí a vanzinha Na pressão, cara Tá lendo, tiozão Olha aí, galera Do que eu falo Dessa coisa aqui, ó Só vou tirar o pé agora Porque eu tô chegando Aqui em casa Senão não precisava Então, galera Se vem de pé embaixo Trajeto inteiro Todas as curvas Você faz bem de boa E eu tô vendo uma coisa, galera Eu deveria ter comprado Alguns mantimentos Já lá no tema Porque eu tô vendo Que eu vou voltar E ele vai estar É... Vai estar fechado Ah, galera Mano, eu vou parar aqui E vou ler Antes que eu me esqueça, galera Só um pouquinho Aí, galera Tô de volta E olha só quem tá aí E aí, malucão Beleza? Vamos desviar dele Nunca se sabe Quando que ele vai precisar Né? Então não vou matar ele O recado, galera É por... Escrito Eduardo Lima, cara Eduardo Obrigado mesmo, cara É... Por... Você me mandar, galera Ele me mandou tudo Os mods Não, cara Mas... Aquele negócio Ah, pra ativar a beta É tal código Mostrando tudo Que tem nas atualizações Obrigado mesmo, Eduardo Mas, Eduardo Mano, queria... Ó, já li teu comentário Beleza Cara, não manda mais isso Porque o YouTube Te bloqueou, véi Eu tava vendo lá E o YouTube Agora qualquer mensagem Que você posta Ele te bloqueia, cara Porque você Spamou demais Aquele negócio Entendeu? Então, mano Já li teu comentário Já Obrigado mesmo Então... Não manda mais aquilo Lá, cara Que o YouTube Deu treta com você Aí Daí capaz De eu não ver teu comentário Porque eu só vi, cara Ah... Teus últimos comentários Porque eu tive que entrar Nos vídeos Pela minha conta mesmo Do YouTube Que eu tô lendo Que eu tô lendo Os comentários Pra uma outra conta De quando eu fico No serviço Lá E daí Pra aquela outra conta Como eu não tenho nada a ver Com o canal Eu não consigo ver, cara Então aquelas paradas Lá do... Ah... Não manda mais aquilo Mas de resto Tá bom Então vamos lá, galera Vamos pra parte melhor do dia Cara, isso daqui A gente tinha tudo, né, cara? Isso aqui a gente tinha tudo Então... Vamos tacar no pedido já Porque a gente tinha... Nossa, agora as rodas Que eu não me lembro Eu tinha três rodas Isso é certeza Eu acho que era essa Aí tinha essa daqui E essa aqui Que eu falei que ia comprar Pros turbão Acho que eram essas três rodas Que eu tinha, galera Não sei Eu só sei que eu tinha três rodas Então, beleza Peguei três rodas Isso aqui é certo também Acho que eu tinha um volantinho Deixa eu ver se não tem mais Nenhum volante por aqui Não Eu tinha um volante daqui, ó Beleza? O volante Daqui eu tinha o hallmeter Esse coisinha aqui Contagir o grandão Eu não tinha E nem vou colocar no meu carro Escape Eu tinha embreagem Escapamento completo Esse carburador não tinha Nem vou comprar Nitro A gente tinha Maleta de ferramenta Esse carburador bolado Opa Estão me ligando aqui, ó Mas deixa eu terminar o pedido Bom, vai que é coisa importante, né, cara? Vamos lá Acho que o pedido continua aqui Não quero nem pra fossa agora não, cara Fecha essa porta aí Pra o Satsuma não ficar bugando E tomar que salvou o pedido É Não salvou o pedido Mas é isso aí, galera Os bancos aqui Eu removi aquele outro volante, galera Porque logo que eu vou me lembrar Eu tinha esse daqui, ó E já tá tudo certinho Aqui no pedido Bora Tá aqui a cartinha Já vamos levar lá pro Teimo Só antes, cara Eu vou tomar um banho, cara Deixa eu deixar aqui Beleza Vamos tomar um banho Rapidão aqui Ah, e galera Assim Igual Já que eu tô com os comentários abertos aqui Eu vi o comentário do Dinei Freitas, cara É Que ele curtiu a ideia De eu recomeçar o save E veio ralando É Tudo de novo Pra conseguir dinheiro E tudo mais Cara, só que tem um problema, mano De, assim Beleza É legal, né Trabalhar tudo de novo Mas por que que eu vou colocar dinheiro? Porque, galera Eu ia ter que fazer isso aqui Tudo Em off Né Porque, cara Sei lá Aí eu Na minha opinião, galera Eu acharia Opa Não, não chegou a pagar Ah Seria chato, cara Assistir tudo de novo No caso Ah, vai Limpa a fossa Acha os carros perdidos Cara Seria Sei lá Injoativo Na minha opinião, galera Então O que que eu iria fazer daí? Eu ia jogar Tudo isso em off Sem Sem gravar pra vocês Aí ia dar no mesmo, cara Ia dar no mesmo Quem sabe Mais pra frente Vai futuramente Quando tiver Mais atualizações Aí a gente pega E começa realmente Do zero E tudo mais Aí Trabalhando mesmo Mas isso, claro Com o passar do tempo Mais para o futuro Aí Chegamos na cidade Fregando bem Na karma Eu já capotei A vanzinha aqui Um monte de vez Chegando na cidade Que deu o freio Muito forte E aí, cara Como é que você tá? Tudo bom? Eu fui perto assim, galera Só pra vocês verem ele, tá? Não foi com a intenção De atropelar, não Nem ser Acho que se atropelar Quem se dá mal ali Sou eu mesmo Mas beleza Desligar a picape Aqui do jeito Que eu gosto E desligar E vamos pegar O tecladão Novamente Opa Não é pra apertar Esc não, cara Vamos lá Ah, beleza Diesel E vou Ah, pegar a cartinha, né? Claro Vem cá a cartinha E depois, galera Eu vou somar Vamos ver Opa Aí, foi Foi É Aí, tá aberto Menos mal Eu vou somar certinho, galera Pra colocar o dinheiro Certinho Dessa encomenda, cara Ou talvez eu coloque Um pouquinho a mais Que é pra questão Do mecânico lá, galera Pra colocar o roll cage Diesel Ah, tá de brinquedo Acho que não alcança aqui, cara Agora Não é possível Que não vai dar, né? Galera Uma coisa bem legal, cara Que aconteceu aqui agora Se não que eu tinha deixado Ela Engatada Por motivo De eu ter deixado ela Engatada Eu não tava conseguindo Empurrar Eu fui lá Deixei neutro novamente Resolveu o problema Olha Antes era uma barrinha É uma barrinha verde Agora mudou Pra ser uma barrinha branca Beleza Tá cheio Show de bola E agora sim Vamos lá Só fazer algumas comprinhas E aí, Temer Como é que você tá, cara? Dá algumas aí Uns leititos Beleza Suco que dá sede Não quero A galera comentou Que resolveram O BO lá do suco Que o suco dava sede Agora o suco Não dá mais sede Que isso, Temer Ah, tem o diesel, né? Beleza E Ah, e galera Pro próximo episódio Eu já vou tentar É Tá com o jogo atualizado Já, galera E se der Eu vou gravar Pra vocês aí É Porque a galera Sempre me pede Mano, como que atualiza O My Summer Car Como que atualiza O My Summer Car Também vou tentar Atualizar o meu, galera Se eu conseguir Eu mostro pra vocês aí Beleza Vamos puxar o cinto E Novamente Teclado Em cima da mesa Eu preciso comprar Um teclado Sem fio, cara Que daí Eu não vou ter O problema De ter o perigo De arrebentar O cabo Que daí Eu deixo o meu Normalzinho ali Do jeito que tá E uso daí O sem fio Aqui com a G27, né? Ah, e a G27 Não tá aparecendo Pra vocês, galera Por motivo que Eu tô com cartão De memória ruim Ainda não Ainda não chegou Meu cartão De memória bom Mas agora Vamos embora Por aqui Pra diferenciar Um pouco Ah, galera Esqueci de voltar Antes com vocês Mas olha O que que eu falo Na casa Dessa curva aqui Eu tive que tirar O pé Se eu continuasse No embalo Que eu tava Eu nunca que eu ia Conseguir fazer Essa curva Ah, é por isso Que eu gosto Do outro lado O cavanzinha Não Não diferencia Muito Mas com o Satsuma Galera Nossa Você perde um bom Embalo Em fazer isso Aí, ó Chegando na Na entradinha De casa Cara, a questão De distância É Mesma distância Galera De um lado Pro outro É a mesma coisa Então, segundinha Beleza Ah, e galera Uma coisa que eu tava Pensando aqui Comigo Que eu tava Prestando atenção Nos pontos Que a polícia Para, né E não teve Polícia Dessa vez Nossos amigos Da rodagem Aí, não Não, não Tavam, né Não tava Trabalhando E assim, cara Eu nunca Vou parar Pra eles, cara Eu sempre Vou estar Chinelando O Satsuma Então Não vou Parar Só que assim O que eu tava Pensando daí, galera Eu não Vou emplacar O Satsuma Eu não Vou emplacar Ele Galera Comenta aí Se por ali Isso daí Dá algum problema Eu não Emplacar O Satsuma Eu consigo Fazer o Rally Com o Satsuma Sem placa Porque, galera Se você Não, você consegue Fazer o Rally Com o Satsuma Sem placa Eu não Vou emplacar Ele, não Olha o que Aconteceu Que deu Essa curva Que forte Aí, eu vou Pegar Vou deixar Ele sem Placa Mesmo E rodar No modo Vida Louca Sem Placa Mesmo Mas é isso aí, galera Tamo quase Chegando aqui em casa A missão Cumprida, né Que a gente Tava lá No Teimam A Chunk Vim pra casa Fazer a encomenda Levar Novamente Lá pra ele Mas Olha os caras No motosserra Aí, frenético Cara, bem que eles Pudessem ter, né Cara A gente Pegar o motosserra Cortar as árvores Seria louco, mano Então, galera Próximo episódio Agora eu vou tentar Traduzir o game Porque a galera Tá pedindo Me ir lá Na vovozinha Na tal vovozinha E eu não quero Ir nessa vovozinha Enquanto o jogo Tiver Em inglês, cara Eu quero ir lá Com o jogo Em português E se eu conseguir Traduzir ele Eu vou pegar E vou Nossa, cara Eu acho que eu vou fazer Um vídeo, galera Não sei não Se o próximo episódio Não vai ser isso, cara É Traduzindo uma Summer Car E também Colocando dinheiro Que a galera já Falou pra mim Quando eu for Colocar dinheiro Mostrar como é que faz isso Quem sabe Eu já faço Nossa, já faço Duas coisas Em um vídeo só Verdade, cara Verdade, mano Talvez eu faça isso mesmo Mas então É isso aí, galera Chegamos em casa Com segurança Mas então É isso aí, galera Finalizando esse episódio Por aqui Se você gostou Deixa o seu like No vídeo Compartilha Que se dá demais Inscreção no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima See you, man Tchau, tchau